Se inscreva no canal Renecrodil E entre em nosso Discord Traumza The Carry normal aqui Meu, ele já mostrou o inverno Ele mostrou o inverno e mandou um monte de folha de maconha Mata Aleblank que é GG Eu chego, eu chego Pode ir Baixe, baixe Fala, mano, eu... Pô, na moral, na moral Tipo assim, você só apertou todos os botão Deu flash todo torto E mano, matou todo mundo, velho Mano, meu computador... Meu computador já tá gravando... What the fuck... Nossa! Vou vir pra cá, não é Lutsu Ai, meu computador já tá gravando... Ai, meu computador já tá gravando... Boa noite, maokai Não tinha pra onde eu ir... Ai, meu computador já tá gravando... Bena, 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 bena... Ai, meu computador já tá gravando... 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 Tá bom, tá bom, tá bom... Aham... Olha, olha, olha jogando... Tá bom, tá bom demais... Tá lindo isso... Qualidade... Aham... Cortou, não ouvi aí... Ó, mandaram uma perguntinha picante aqui... Você prefere uma... Uma olhadinha... Ou pegar desafiante no wall... E ser o melhor iaço do mundo... Porra, aí... Aí... Pai... A mulher tá ouvindo... Ela vai puxar a minha orelha... Aí não pode, aí não pode... Mas a gente vai mandar, velho... É isso, a gente já tem, né, papai... Então desafiante... E ser melhor iaço seria uma novidade... Porque isso aí não é mais novidade pra nós, não... Oh, merda, velho... Eu acho que esse moleque sola, Sete, não sola? Tem mais perguntas, né? Tá, mano... Teve uma partida que eu tava jogando com o Natan e com o Mana... Que eu caí três vezes seguidas... Daí, uma vez que eu caí lá... Eu tava tomando dive de um TF, mano... Mas agora normalizou, mano... Essas partidas que eu joguei aí de noite... Aí os caras da 4 não caíem nenhuma vez, mano... Tô caindo a casa... Ei, foi só falar, né, mano... Acabei de cair, velho... Oh... Ah, não vou tirar... Segura o pai... Nunca deixe eles dizerem que você não é capaz... Beleza? Diga a você mesmo, eu não sou capaz... E agora ele pegou vocês... Ah, você come a mamãe, né? Aham... Opa! Oh, não, não... E aí, Minerva, seu chupeta... Falei algumas semanas que a Mumu tava forte e você me zoou... Agora tá aí... Fraco do mesmo jeito... Daqui eu corro... Uau... Uh, o reflexo tá muito em dia... Caralho... Corre pra trás... Corre... Não, que isso? Tô correndo pra um PF não ou não? Que isso? Ah... Morreu, morreu, morreu... Eu vou explicar o negócio... Você correu pra cima! Se o cara corre na diagonal, ele te mata... Ok, ok... Tem zonas? Não, não tem zonas... Usa fog, usa fog! Não! W! Usa fog! Corre pro fog! Isso! Corre, corre! Sai daí, sai daí! O cara é muito ruim! Que cara criminoso! Vai ter que perder a vida inteira, velho... Que cara... Não! Não! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah! 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 Moleque, esse cara é um idiota! Que que é isso, velho? Meu Deus, mano! Eu atirava e corria e eu ficava invisível. Não! Eu tô me tomando! Que isso! Ah, e o Ek vai vir aqui, ele vai tentar me matar, ele não vai matar, velho. Fica vendo velho. O cara deve ter ficado pro puto agora, mano Ai, sai daqui, dragão! Poxa, o dragão bugou! Gente, o dragão bugou real! Ah, deu bom, o verguerzinho pegou duas kills! Olha aqui o dragão, o dragão! Usa... joga negação nele! Pra quê? Só o quê? Pra ver que desbuque! Cara, ele não tá batendo ninguém! Ai, agora vai parar ainda! Que porra é essa? É o quê, essa vagabunda? Você vai correr de mim? Vai correr do... Desgraçado! Não! É mentira, velho! Esse carne de letal tempo é algum tipo de estudo novo? Que porra é essa? Teve muito jogo de inversão, muita coisa que eu entendi um pouco mais no time Eu vi o time meio perdido assim Só olhar pra poder ajudar, tem uma sensação de imprevidência Só pra quem não sabe, né? Guys, a minha conta tem conteúdos que ninguém tem mais, tá ligado? Olha aqui, ó, skins Quantas skins eu tenho? 1.464 skins Tem o ícone da Merck, da Riot dos Estados Unidos Isso aqui pra Brasileiro, quase nenhum tem Olha aí, ó, tem ícones que ninguém sonha em ter, tá vendo? Então, família, a minha conta vale um troquinho, tá ligado? A minha conta vale um troquinho bonitinho Eu vou ficar entrando e derrubando a pessoa também, né? Será que isso é código fonte, mano? Acabou já, acabou Ele não faz mais nada Podem ficar tranquilos, aqui e agora, meu filho No cu do hacker, seu otário Não, eu vou ser sincero agora, tá? Não é meme Coloquem verificador de duas etapas na conta de vocês, família Coloca, coloca Coloca porque isso é do código fonte Eu acho que, olhando a última semana O esperado seria realmente o revezamento do Itusa com a Avenger Isso a gente olhando assim, meio de fora Vendo na escuta de ontem, vendo a performance da Avenger semana passada Era esperado ver isso, tipo, essa substituição no mid Mas a saída do Kuri Era algo que me pegou pelo menos prevenido Pelo que eu entendi, não foi desejo do Titã Pelo que eu peguei de Twitter O Titã respondendo ali O Kuri, não sei o que Cara, as coisas só aconteceram, tá ligado? Eu tô com probleminha, velho É porque eu só tenho um pulmão esquido, mano Sério? Seríssimo, mano Caramba, por que, cara? Porque o outro é direito, olha Puta que pariu